Quem garante que que você é É o que o outro espera de você Distante O que você me diz O que eu sinto Não sei porquê Quem garante Que o que você é É o que o outro espera de você Distante O que você me diz O que eu sinto Não sei porquê Quem garante Que esse mundo adiante Eu posso sair E beber Sem me parar Sem me esquecer Sem me dar um lugar Sem poder me entender Não dá Eu vou querer sair Eu vou poder morrer Eu vou poder morrer Eu vou poder morrer E eu vou poder morrer Amém. Amém. Amém.